Está preso o único e agora, portanto, principal suspeito da execução do Gabriel, né? Se é que é o corpo dele mesmo que foi encontrado, tudo indica que sim. Isso tudo acontece graças ao brilhante trabalho da polícia de registro, que tem uma pequena equipe, mas que trabalhou, se dedicou nesse caso, como se fosse uma equipe composta por muitos agentes. O delegado está de parabéns. Vamos saber tudo de perto com a Greice Abdochelli. Greice, boa tarde. Oi, Bate, boa tarde. Tem um indício muito forte em relação ao corpo localizado no rio, que estava com as mãos amarradas. O doutor encontrou uma blusa, está bem aqui próximo a gente, sem uma manga, falta um pedaço do tecido. E é importante a gente saber, então, com o doutor se bate a característica do tecido que estava no corpo com essa blusa, doutor. É, ele foi encontrado amarrado com um tecido da cor vermelha. E essa blusa estava sem a manga, com a manga recortada da cor vermelha. Vai ser submetido a exame pericial e confrontado para saber se é o mesmo tecido. É um forte indício esse, então, doutor. É um indício, é um vestígio que pode vir a se tornar um indício a partir do lado pericial. A perícia vai apontar, como também, Bate, vai apontar se o sangue encontrado nessa blusa é do menino Gabriel, né, doutor? Sim, aparentemente se trata de manga cheia de sangue, vai passar por exames e também confronto de DNA. Outro fato também que chamou muita atenção do doutor Marcelo, quando ele esteve no local, naquele buraco, eles encontraram, então, uma bíblia, Bate, com uma página marcada. Doutor, qual é a passagem que chamou a atenção de vocês sobre o que ela trata? É um trecho da bíblia que fala sobre sacrifício de seus filhos, né, sacrifício de crianças. Então, estava marcada justamente nesse trecho e chamou a atenção da investigação, considerando a natureza do crime investigado. Outras coisas também com conotações sexuais levam a crer que a vítima pode ter sido abusada antes de ser morta? Nós dependemos do laudo pericial, mas acreditamos que existe uma grande possibilidade, infelizmente, disso ter acontecido, principalmente agora em razão do encontro desses objetos, e todos esses objetos, de livros de conotação sexual, roupas íntimas femininas, roupas de criança. Então, é uma possibilidade muito grande. Doutor, o senhor acredita também que o Gabriel possa ter ficado alguns dias em poder desse criminoso, ainda vivo e naquele buraco? Não descarto a possibilidade. Gabriel desapareceu no domingo. A família registrou o boletim de ocorrência apenas na segunda-feira, no final do dia. E as investigações na terça-feira pela manhã. Então, entre domingo e terça-feira, realmente, isso pode ter acontecido. Porque foi terça-feira que começou a movimentação da polícia, da patrulha rural, polícia militar, e também a polícia civil no local. Foi desde aí que a gente conseguiu acompanhar o caso, começou a acompanhar todo o trabalho da polícia militar e civil já na região. Foi então que os cães farejadores chegaram no local, né, doutor? Naquela terça-feira que começaram as buscas. Até então, todo esse trabalho foi feito. Até agora, pessoas investigadas, algumas coisas confundiram a investigação e desviaram o foco até chegar nesse homem preso hoje, né, doutor? Exatamente. Durante as investigações, infelizmente, algumas pessoas mentiram por motivos não relacionados diretamente ao crime. E, de certa forma, atrapalharam as investigações. Mas nós temos aqui o compromisso de prender o autor do crime, não qualquer pessoa a qualquer custo. Então, toda a cautela, e somente agora, com todos os indícios e provas, representamos pela prisão temporária do investigado, concordância do Ministério Público, decisão judicial. Então, uma providência muito bem pensada e com bastantes indícios. Foi necessário o silêncio nessas últimas horas? Vocês ficaram bem restritos, sem divulgar o que estava acontecendo para chegar nesse resultado? Sim, infelizmente, é uma região pequena, algumas testemunhas, algumas crianças têm medo. E nós precisávamos traçar a estratégia final aqui para proceder à prisão e analisar com cuidado e com cautela todos os indícios. Por que o Newton não foi apresentado? Nós não temos imagem do preso. Ele chegou em uma viatura, entrou por uma porta lateral e, por isso, a gente não apresentou o rosto dele, apesar da prisão preventiva já estar decretada. Ele ficará por 30 dias até a conclusão do inquérito. Doutor, por que isso? Exatamente. Nós não apresentamos ainda o Newton, porque ainda algumas pessoas devem vir à delegacia fazer o reconhecimento. E nós entendemos que, se divulgarmos a imagem dele precipitadamente, isso poderá induzir esses reconhecimentos. E não é isso que nós queremos. Nós queremos isenção, que as pessoas venham, observem o Newton, entre outros investigados, e o apontem de forma correta. Não queremos indução na produção de provas. Então, nós queremos lisura no nosso trabalho e, por isso, essa cautela. Mas será apresentado oportunamente a todos. Como a polícia chegou até ele, doutor? A polícia é um trabalho de investigação muito criterioso, um trabalho de campo, de inteligência policial, checando todas as possibilidades, todas as linhas de investigação possíveis. Foram se fechando as principais. Soubemos da presença dele no bairro, na data do desaparecimento do Gabriel, o local onde foi encontrado, a rota onde o chinelo estava, entre o local que ele morava e o Gabriel, muito perto, de fácil acesso. Imaginamos, e ao que tudo indica, o Gabriel foi arremessado da ponte, que é próximo ao local onde ele se escondia. Então, tem uma série de indícios que nos levaram até ele. E ele foi preso, então, no bairro vizinho. Ele continuou na região mesmo depois desse crime, acompanhando o passo a passo do que estava acontecendo aqui em registro. Sim, ele se escondia, né? Então, era muito difícil encontrá-lo. Ele ficava naquele buraco e saía em horários alternados, às vezes passava algum tempo fora. Então, mas conseguimos localizá-lo. Uma coisa que chamou bastante atenção, porque as buscas com os cães farejadores, o apoio com o Corpo de Bombeiros, aconteceu rapidamente. Já na terça, quarta-feira, as equipes estavam por toda a região. E ele teria sido visualizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, ele estava sem roupa e com um facão na mão, muito agressivo. Os bombeiros chegaram a citar isso para as equipes de investigação? Para mim, não houve essa menção. Só que quando o Gabriel desapareceu, o foco era encontrar o Gabriel, né? Até então, não se sabia que o Gabriel havia sido vítima de homicídio, que havia sido jogado no rio, que poderia ter sido, infelizmente, violentado. Então, o foco era outro, o foco era encontrar a criança. E talvez por esse motivo também não houve, se é que aconteceu, um foco muito grande em cima desse indivíduo. E os cães farejadores passaram por esse local. O doutor, o senhor pensa em levar novamente os cães farejadores para saber se o Gabriel foi levado até o buraco? Então, o cão farejador, eu não tenho um conhecimento muito técnico sobre o que ele é capaz. Eu imagino que pelos dias que já se passaram, e pela mistura de odores naquele local, um local totalmente insalubre, eu acho difícil produzir essa prova com o cão farejador. Não vejo assim como imprescindível, diante de tantos indícios coletados. Mas, pode eventualmente ser tentado. Bate, você gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor? Ele está à disposição com a escuta. Tenho pergunta. Primeiro, parabéns, delegado Marcelo Freitas, pelo brilhante trabalho. Pode fechar a câmera, por favor, no delegado. São Paulo se orgulha em ter profissionais dedicados, mesmo com estrutura escassa, que a gente sabe como funciona no interior de São Paulo. Vocês fizeram um trabalho como se fosse uma equipe muito grande. O que eu pergunto para o senhor, primeiro, delegado, é, por favor, o nosso cinegrafista, se conseguir fechar a câmera lá, para eu olhar mais de perto para o nosso delegado, por gentileza. Delegado, o que esse suspeito, possível assassino do Gabriel, disse ao senhor? Ele confessa o crime? Contou como foram os últimos momentos do menino? O que ele disse? Boa tarde, muito obrigado aí pelas palavras. Ele não foi ouvido formalmente. Para a captura dele foram várias equipes, né? E a equipe chegou com o investigado nesse instante na delegacia. Então, ele ainda não foi formalmente interrogado. Eu estou aqui apresentando as provas para a imprensa, né? Prestigiando aí o trabalho de vocês que acompanharam desde o início este caso. E, na sequência, já vou descer para ter o primeiro contato aqui com o Newton. Mas, delegado, quando o Newton foi abordado pelos investigadores, com certeza ele esboçou algo, né? Ou ele falou que não era ele, ou ele falou, não, já me descobriram logo. O senhor pode nos adiantar qual deve ser o discurso dele nesse, pelo menos num primeiro momento? Olha, eu ainda não posso adiantar qual vai ser a versão dele. Eu prefiro aguardar, conversar, interrogá-lo pessoalmente. Espero que confesse diante de tantas evidências, tantos indícios. É isso que a polícia espera. De tudo isso que foi apreendido, delegado, qual peça o senhor destaca como mais importante que coloca o Newton na cena do crime? Olha, eu tenho aqui um carretel de linha, que é de uma marca... Posso segurar? Posso segurar? Ah, pode pegar. Aqui, Duarte, eu vou mostrar para a gente. Esse carretel de linha aqui foi reconhecido como sendo vendido para o Gabriel na data do desaparecimento dele. A proprietária do bar esteve aqui na delegacia, confirmou que vendeu esse carretel de linha para o Gabriel no domingo, na data do desaparecimento. Fez o reconhecimento, disse que é dessa marca, a etiqueta foi ela que colocou, a embalagem plástica é do jeito que ela comercializa, a marca. Então, na soma de indícios, é um indício importante. Nós temos essa blusa vermelha, como foi falado, que pode ser o mesmo tecido que a criança está imobilizada. Temos aqui roupas femininas, roupas de crianças que indicam perversão. Esse livro com essa marcação indicando o sacrifício de crianças. Outros livros também de conotação sexual. Tem essa mancha aqui, que vai ser feito um exame de DNA, que eventualmente pode ser do Gabriel. Temos o exame que foi feito no esconderijo do investigado, na data de ontem, um exame feito com luminol. Não temos o resultado, mas eventualmente pode acusar a presença de sangue ou material genético passível de confronto. E essas roupas aqui, doutor, ao lado dessa sacola? Também são, também estavam lá, foram espalhados aqui, que nós achamos de mais interesse. Tem outras também, também foram apreendidas lá. Muita coisa. Foram vários sacos de material apreendido, ambos selecionados, cada tipo de coisa em cada saco que vai ser analisado. Eu percebi, doutor, ontem, quando a perícia saiu do local, um saco que tinha aparentemente uma lona, um plástico, que poderia ser uma mancha de sangue, o senhor percebeu algo do tipo? Então, toda peça de roupa e tudo que foi coletado no local, vai passar por exame pericial. Então, pode eventualmente também conter outras manchas de sangue, em outras peças de roupa. Esse exame de DNA será feito nessa blusa para saber se é o sangue do menino Gabriel. O senhor já recebeu algum laudo inicial, lá do IML de São Paulo, que possa concluir se o corpo é realmente do menino? O laudo oficial ainda não foi apresentado. É um laudo... Infelizmente, o Gabriel não tinha RG, ele também não passava por dentista, então não foi possível o confronto da cada dentária. Então, seguindo o protocolo de identificação, que é a impressão digital, depois da cada dentária, terceiro o DNA. Então, está sendo feito o DNA, que é um exame um pouco mais demorado, foi coletado o material da mãe e do pai, já está em São Paulo, está na mão do IML. Eu acredito que muito em breve deve estar pronto, está na mão de uma equipe muito competente do IML de São Paulo. Em breve devemos ter essa confirmação. Paty, então, aqui na minha mão está a principal prova que a polícia conseguiu encontrar. O chinelo não foi localizado, o outro par, mas o carretel, o Gabriel, segundo a mãe, ele tinha comprado dois carretéis. Um deles, segundo a vendedora, era laranja. Pessoas lá da região teriam encontrado esse carretel laranja encontrado e entregado para a família do menino. E ainda faltava esse outro. Então, essa comerciante veio aqui, como o doutor disse, e reconheceu. Então, não se tem dúvidas que se trata do carretel que o menino estava usando antes de perder a pipa e antes de desaparecer naquela situação. Aquela linha do trem, onde estava o chinelinho dele, fica exatamente no final da rua da família, antes de entrar na mata que rodeia todo aquele bairro, o bairro Vila Ouro. E seguindo pelo trilho, chega-se, então, naquele ponto onde o buraco existe, onde foram encontrados tudo isso. O delegado fez uma revelação que chocou a todos nós aqui no estúdio, vem para mim, por favor, de que o Gabrielzinho teria sido morto e arremessado da ponte. Quando o senhor disse que ele foi arremessado da ponte, é uma ponte, é um viaduto, delegado. Ele foi morto, o senhor acha que ele foi já morto antes de ser jogado da ponte? Ou ele foi jogado amarrado nesse rio e acabou morrendo depois por afogamento? O que o senhor, como é que o senhor conclui que houve esse arremesso da criança da ponte? Olha, isso, pela posição, pelo local que ele foi encontrado no rio, pelo local do endereço do investigado, que é sob a ponte que corta o rio Ribeira, conversa com pescadores e frequentadores ali do rio, seguindo o sentido provável, né? Então, um estudo feito realmente indica aproximadamente onde poderia ter sido arremessado o corpo, que é próximo à residência desse investigado. Estivemos nesse local, Bate. E é difícil, né, um maníaco como esse, com roupas de crianças, roupas sensuais de mulheres, ter feito apenas uma vítima. Infelizmente, delegado, pelo que a gente percebe, esse tipo de psicopata, esse tipo de preso, ele tem um histórico maior e que agora, com a prisão, o senhor pode, não sei se há outros casos de desaparecidos sem esclarecimento final aí na região, mas eu acho que o senhor pode ter chegado a uma pessoa que tem tudo para esclarecer outros crimes, viu, delegado? Não sei qual que é a opinião do senhor nesse caso. Compartilho da mesma opinião e vamos investigar a eventual participação dele em outros crimes, não só no município de registro, como em toda a região. Delegado, não tenho como agradecer a gentileza da sua entrevista. Eu sei que o senhor vai entrar agora num longo depoimento. Nossa repórter vai permanecer na delegacia. Assim que o senhor conversar com o preso, interrogar oficialmente o preso, gostaria que o senhor pelo menos passasse a informação, se ele confessou, se não confessou. E assim que possível, mostrar o rosto dele, porque mostrando o rosto desse suspeito, eu acho que a gente pode ajudá-lo, inclusive, a chegar até outras possíveis vítimas. Parabéns pelo trabalho da polícia de registro. O estado de São Paulo, Brasil, se orgulha por ter vocês. Está ouvindo, delegado? Está bom, muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, delegado. Bom, né, lidar com o delegado tranquilo. Foi no trabalho dele, ouvindo, com calma. Tinha dúvida, ouvia de novo, sem fazer alarde. É o tipo de profissional que São Paulo merece mesmo. Muito bem, assim que terminar o depoimento, eu volto com a Grace. Vamos ver se o delegado realmente vai apresentar esse sujeito logo após o depoimento, que pode terminar a qualquer momento. A Grace está lá. Não sei se a Grace consegue apontar, se está perto a sala onde esse homem vai ser ouvido, ou, aliás, já está sendo ouvido. Pode falar, meu amor. Pode falar, Grace. Bate, o doutor, ele saiu aqui da sala e ele já está voltando. Então, a gente vai conseguir falar com ele dois minutinhos, porque ele estava explicando, porque ele vai ouvir o Newton mais de uma vez. Esse depoimento é muito longo. Então, por isso, ele ainda não sabe o momento certo de apresentar esse preso. Então, claro que a expectativa do Brasil inteiro é muito grande. Todo mundo quer ver a cara dele. Nós que acompanhamos esse trabalho durante essas três semanas, estamos muito curiosos, como, acredito, todos os nossos telespectadores. E, como a gente disse, é importante mesmo mostrá-lo para que alguém possa até identificá-lo, talvez, outros crimes que ele possa ter praticado. O doutor Marcelo está se aproximando, então. Ele teve alguns momentos aqui, do lado de fora. E ele vai ouvir ainda o Newton, doutor? Sim, vamos ouvi-lo formalmente. Procedeu ao interrogatório. Ainda ele não falou nada. O senhor tem a previsão de apresentar a ele? Porque todos esperam muito, doutor, esse momento. Sim, vamos apresentar o mais rápido possível. Ele está conversando com os investigadores nesse momento. Vai ser conduzido ao cartório, na minha presença, da escrivã de polícia. E vamos proceder aos outros reconhecimentos e será apresentado. Ele não nega totalmente que teve contato com o menino Gabriel naquele dia, doutor? Apresenta uma versão desconexa, segundo os investigadores. Vamos ver a versão oficial dele. Ele teria dito inicialmente que o menino caiu? Então, ele teria visto? Teria relatado de maneira informal ao investigador que a criança teria pulado da ponte. Então, vamos averiguar formalmente o que ele vai nos dizer. Procede essa informação até porque o menino estava amarrado, o que aponta claramente que não foi um acidente. Então, por isso, o trabalho das equipes continuam, ele está sendo ouvido por investigadores, o doutor também passa, fala um pouquinho, mas ainda oficialmente o depoimento dele não foi concluído. Não, formalmente ainda não foi interrogado. É um processo, principalmente uma entrevista informal, é um processo demorado, né? Não é chegando à delegacia ser interrogado imediatamente. Então, ele é entrevistado, confrontado com algumas provas, até que finalmente é interrogado. Uma coisa que chama a atenção também, Bate, o doutor já conseguiu que pelo menos duas pessoas confirmassem, o identificassem. Ele foi visto lá na região naquele domingo, dia 11 de agosto, dia dos pais, o bairro Vila Ouro estava com muita gente diferente, mas as características desse homem chamaram muita atenção. Então, ele realmente foi visto perto do Gabriel, lá no local onde o Gabriel estava pela última vez. Por volta das sete horas da noite, doutor, esse homem estava lá, perto da igreja? Segundo duas testemunhas, estaria lá, no bairro próximo ao Gabriel. Aquela luva seria característica? Uma pessoa que foi ouvida, diz que viu um indivíduo com uma luva. No local onde ele residia, tinha a luva, razão pela qual também foi apreendida, porque coincide com o relato da testemunha. Essa pessoa será chamada novamente para tentar identificar? Sim, será chamada. É um reconhecimento difícil de uma luva, à distância, talvez a pessoa não possa precisar se é essa luva ou aquela, mas é uma luva e a luva está aí, está apreendida. A característica que chama a atenção é que os dedos ficam de fora, então, talvez até de longe, essa pessoa vai poder perceber isso. Esperamos que a testemunha tenha atentado a esse detalhe, um detalhe que às vezes passa despercebido. Se ela notou e nos relatar, será importante. A mãe também será chamada? O senhor vai esperar um pouco para que ela possa absorver tudo isso que está acontecendo? Porque ela tinha muita esperança de encontrar o Gabriel com vida, mesmo com a localização do corpo. Sim, chamaremos novamente os familiares, mas, nesse momento, nós estamos preservando de um contato direto aqui com o investigado, respeitando a dor, os sentimentos familiares. Hoje o dia será destinado aos procedimentos com relação ao investigado. Alguma pergunta, Bate? O doutor está com a escuta. Tenho sim. Doutor, doutor Marcelo, esse homem tem passagem pela polícia? Se tiver, por qual crime? Ele registrou uma passagem por uma lesão corporal apenas, um delito leve, uma lesão corporal leve. Não tem outras passagens. Na hora da prisão, ele foi arredir, doutor? Ele tentou reagir à abordagem dos policiais? Não, não reagiu. Foi surpreendido, não teve chance também de reação. E veio tranquilamente com a nossa equipe. Obrigado. O senhor acredita que ele tenha cometido tudo isso sozinho ou pode ter ajuda de alguém para depois se desvencilhar do corpo? Não descartamos nenhuma possibilidade, né? O inquérito não está concluído, mas a linha principal leva a que ele seja o único autor. Acreditamos que morava sozinho, costumava andar pelo bairro sozinho. Acreditamos que tenha atraído a criança com pipa, com uninha, com estilingue que foi aprendido, coisas de criança. Então, acreditamos que ele estivesse sozinho. Isso me lembra, desde o início, quando eu ouvi essa história de andarilho, aquele filme, o Denis, o Pimentinha, né? Aquele filme antigo, tem um andarilho também que ficava em volta da casa do Denis e atraía as pessoas. Ele tinha uma bicicletinha e levou exatamente num local como esse, né? Impressionante, com uma ponte e ali ele amarrava o Denis. Daí é um filme de comédia, né? Mas me bateu na hora, porque eu assisti esse filme de novo há pouco tempo. É impressionante como esse tipo de maníaco, esse tipo de maluco, não existe só na ficção. Agora, ô delegado, me diga uma outra coisa. Nós acompanhamos para e passo, né? Todo o trabalho de vocês. Primeiro, uma suspeita que recaiu, né? É básico da polícia investigar o seio familiar. Algumas contradições que, como o senhor disse, não foram propositais, não foram mentiras contadas para atrapalhar a investigação. Mas é que, pela memória, né? Talvez alguém podia ter bebido um pouco numa noite ou então não estava com o relógio, começa a falar horários aproximados. E aí há uma contradição que a polícia apura com calma e descartou, portanto, a mãe e o padrasto. Depois disso, o senhor teve uma suspeita também de um tio do menino, né? Que estaria preso, que tinha uma rixa com a família. Apareceu também o homem que tentou abusar sexualmente de uma menina aí em registro, está preso e foi investigado também por uma possível participação no Gabriel. Há quantos dias, né? Uma curiosidade mesmo de bastidor dessa história. Há quantos dias o senhor começou a focar mais sobre o andarilho? Durante a investigação, tivemos algumas linhas de investigação, né? Inicialmente, sem o encontro da criança, a investigação se torna mais ampla, mais complexa, mais difícil. Mas, com relação à família, o padrasto mentiu muito em seus depoimentos, estava com uma criança no veículo, não quis nos relatar, somente pela terceira vez confirmou esse fato após ser exibida a foto. Então, levou a polícia, de fato, a ouvi-lo mais de uma vez em razão das mentiras que ele mesmo contou. O horário que saiu não coincidia, erros que podem acontecer. Mas, com relação à omissão da criança, foi uma mentira intencional e que atrapalhou a investigação, tirou um pouco o foco do nosso trabalho, embora ele não tenha sido a única linha desde o início. Com relação ao irmão do pai, nós sabíamos que ele estava preso, estava em regime fechado, não teve a saída temporária, portanto, descartamos essa possibilidade. Com relação ao Adailto, considerando que foi visto uma pessoa desconhecida no bairro, na data que o Gabriel sumiu, características semelhantes ao Adailto, e o Adailto foi preso em flagrante, tentando abusar de uma menina de 10 anos, cogitou-se a possibilidade que não foi confirmada por reconhecimento. Trabalhamos com muita cautela para não prender qualquer um, não responsabilizar qualquer pessoa, a qualquer custo. O nosso compromisso aqui é com a verdade, e agora sim, com todos esses indícios, com as provas contundentes, representamos pela prisão temporária do Newton, parecer favorável do Ministério Público, decisão da juíza, concordando com a prisão de 30 dias. Voltamos mais, assim, com a investigação direcionada ao Newton, principalmente após o encontro do cadáver. Essa linha de investigação se tornou mais forte a partir do encontro do cadáver no Rio Ribeira de Guapia. Existe a possibilidade do senhor solicitar uma reconstituição? Quando isso se faz necessário num trabalho policial? Reconstituição existe essa possibilidade, sempre que houver necessidade de se comprovar que o crime aconteceu de determinada maneira, ela pode ser solicitada à equipe de perícias de criminalística, e após, quando obtivermos todos os laudos, todas as aversões, poderemos sim solicitar essa reconstituição. Valde Souza, nosso comentarista, quer fazer uma pergunta para o senhor, doutor Marcelo. Pois não, Percy? Eu quero ponderar com o delegado o seguinte, o senhor é uma polícia experiente, está dando um show de investigação, quero parabenizá-lo por isso. E o senhor lá na sala do depoimento, vamos ter uma interrogativa, o senhor saiu um pouco só para falar com cidade alerta, obrigado por isso. Bom, eu queria saber, delegado, o seguinte, o senhor, o senhor está frente a frente, olho no olho, face a face, faz perguntas e ele responde. Essas respostas são de imediato, ele vacila, titubeia para pensar, as frases dele são completas, ou ele fica pensando um pouco para responder, ele olha o senhor nos olhos, ele abaixa a cabeça, ele evita fitá-lo. Qual a sua percepção do comportamento do suspeito nessa entrevista que precede o interrogatório? Boa tarde, Percy, o senhor é um prazer falar com você. Demonstra todos os sinais de que está mentindo, não olha nos olhos, para, demora para responder, então, não convence, a sua negativa não convence. Uma pergunta que é importante, doutor, esse homem, ele possui alguma, ele fala se possui algum distúrbio psiquiátrico e já esteve internado numa clínica? Vamos submetê-lo, vamos representar, se entendemos necessário, após o contato, o interrogatório formal, para que seja submetido a exame de sanidade mental, se for necessário, ou se obtivermos alguma comprovação nesse sentido. Até o momento, não temos essa comprovação. Evidentemente que um crime dessa magnitude, dessa covardia, indica uma personalidade perversa. Precisamos saber se o grau de perversão, o grau, se é uma pessoa normal, imputável, inimputável, semi-imputável, tudo isso será objeto e será analisado por peritos oficiais. Um cenário, delegado, de que realmente ele é o assassino, ok? Se vocês conseguirem comprovar, condenar como assassino. O senhor sabe que, pela legislação brasileira, ninguém passa mais de 30 anos, né? Se réu primário, talvez, ele já tenha uma passagem por um crime leve, segundo a Constituição, ali não deve ficar muito tempo preso. Qual é a chance de uma pessoa como essa, que a polícia teve o maior trabalho de pôr as mãos, de ser solta rapidamente? Alguma chance de, se houver algum distúrbio psiquiátrico, manter esse rapaz para o resto da vida preso? É o que esperamos. Acredito que, se eventualmente ele possuir algum distúrbio, que seja aplicada, então, a medida de segurança e que ele permaneça recolhido para sempre, né? Um sujeito que pratica um crime covarde contra uma criança que chocou a todos nós, chocou o país, não deve ficar em liberdade. Então, o que a polícia espera, o que a justiça espera e o que a comunidade, a população espera é que ele seja recolhido, seja separado, permaneça preso, seja numa cadeia pública, numa penitenciária ou seja num hospital psiquiátrico, mas que ele não conviva com a população de bem e a população ordeira. É isso que nós esperamos. Perfeito, delegado. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez aí pelo seu trabalho, de todos os seus agentes. É alguma equipe especial, delegado, que cuidou desse caso com o senhor? Quer destacar algum nome ou é a delegacia toda? Eu gostaria, se possível, aqui a Delegacia de Investigações Gerais de Registro, nós acompanhamos a investigação desde o início, presidimos os trabalhos, mas eu gostaria de fazer um elogio aqui a toda a Polícia Militar, a Polícia Ambiental, ao Corpo de Bombeiros, ao Helicóptero Águia da Polícia Militar, a todas as forças de segurança que se empenharam muito desde o início para localizar o Gabriel. Então, aqui em registro, nós não temos essa divisão de Polícia Civil, Polícia Militar, nós temos uma perfeita harmonia e eu acho que é isso que faz o trabalho dar esse resultado. Então, eu gostaria de agradecer a todos pelo empenho. Olha, o senhor está dando uma lição aí para muitos, né, que acham que o trabalho de investigação policial se faz sozinho. Isso, essa conclusão que o doutor Marcelo chega, de unir as forças existentes, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Polícia Militar, isso só ajuda o trabalho, inclusive do delegado. E tem tanto delegado que se perde na vaidade de, muitas vezes, diminuir o trabalho desses outros pares que são pagos pelo governo aí justamente para que sigam juntos. A população, delegado, tem a mesma vontade que o senhor, né, e reconhece da mesma forma que o senhor. A gente não diz, o povo não distingue a PM, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros. São todas forças de segurança que devem estar a postos para esclarecer os crimes e ajudar a população a evitar também a prevenir outros delitos. Então, parabéns, isso daí que o senhor está fazendo é uma aula, uma aula para outros colegas. Eu sei que o senhor não faz isso por mal e também nem para receber esse meu elogio, mas é uma questão de humildade que merece ser destacada. Não é à toa que o senhor é tão competente e chegou aonde está. Parabéns, tá, delegado? Parabéns mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Vem para mim, por favor. E é claro que eu não vou falar isso com o delegado dividindo a tela comigo, mas vocês se lembram de um crime, um dos mais famosos aqui do Cidade Alerta, que foi uma prisão da PM, uma prisão da Polícia Militar. Nós descobrimos primeiro o que a PM tinha prendido e aí a Polícia Civil queria que esperasse o dia seguinte para fazer uma coletiva bonita, para chamar toda a imprensa para anunciar uma prisão como se fosse a Civil que tivesse feito a detenção. Mas é uma palhaçada. Se a Polícia Militar que prendeu, palmas para a Polícia Militar, isso não vai diminuir o trabalho do delegado. Se foi a Guarda Municipal que prendeu, palmas para a Guarda Municipal. Não vai diminuir o trabalho da Polícia Militar nem da Polícia Civil. Tem todo mundo que se unir. Agora, o problema é que essa divisão e esse mundo de vaidades parte justamente muitas vezes da cúpula. É na cúpula que começa essa segregação. Isso que não pode acontecer, isso que o Brasil não quer. Como eu disse, por exemplo, ontem no caso, daqui a pouco vou entrar no caso do pai e da filha, a gente ajudando a delegada, buscamos elementos, ela pediu, inclusive, documentos exclusivos que o Cidade Alerta tinha, a gente cedeu. Agora, na hora de criticar, vai lá e bloqueia nosso produtor no WhatsApp. Olha que infantilidade, para que isso, gente? Daqui a pouco vai ter esse caso aqui no programa. Eu vou te falar, o dinheiro sai tudo do mesmo bolso, é o povo brasileiro que paga uma fortuna de imposto, a gente trabalha três meses por ano para pagar imposto, para pagar o salário dessa gente toda, e aí quer o joguinho de vaidade? Eu, hein? Vocês têm que querer o trabalho de vocês bem feito e o dinheiro de vocês no bolso. Vaidade não vai levar vocês a lugar nenhum. Para quem servia a carapuça, que... Vamos começar o caso, Gabriel, e pedir para a Polícia Civil emprestar o doutor Marcelo para morrer Iguaçu. O que você acha da ideia, meu pai? Você é venenoso, hein? Vou te botar na hora da venenosa. Fazer um... Dá uma ajuda lá. Quer ver? E aí, ontem mesmo eu fiz uma postagem no Instagram falando assim, né, que nós nos sentimos lisonjeados de ser um programa especializado em investigar pessoas desaparecidas, somos gratos às pessoas que nos procuram, mas ao mesmo tempo me preocupa o seguinte, muita gente está procurando primeiro o Cidade Alerta para depois procurar a polícia, tem que ser o inverso. É primeiro procurar a polícia, a autoridade que faz a busca, para depois buscar o Cidade Alerta.